Olá, iluminados e iluminadas. Vamos às previsões dessa sexta-feira, 29 de dezembro de 2023, para todos os signos. Já comenta aqui embaixo qual é o seu signo para fazermos a nossa uma nação coletiva de boas energias. E agora vem comigo que já vamos começar. Aries, você poderá ter uma tendência a ser mais impulsivo, agir sem pensar. Então procure manter a calma, mantenha a paciência para evitar conflitos desnecessários. No amor, é hora de ter uma postura madura e mais responsável dentro do relacionamento. As conversas tendem a terem resultados positivos nesse período. Cores para você nesse dia, laranja, dourado, também azul, números 7 e 33. Touro, você poderá se sentir mais agitado e impaciente. Evite agir de maneira impulsiva e reflita antes de tomar uma ação ou expressar-se para a pessoa amada ou a pessoa que está aí do seu lado, podem ser filhos ou familiares. No amor, aproveite para compreender e respeitar as diferenças de opinião e também as perspectivas que você e o seu par podem ter. Cores, amarelo, laranja e azul, números 5 e 29. Gêmeos, você poderá ter uma atitude inflexível ou até um pouco mais teimosa para com alguma outra pessoa do seu círculo. Opte por manter uma postura mais compreensiva e calma. Isso será benéfico tanto para si quanto para a outra pessoa ou as pessoas. No amor, aproveite para dialogar sobre um assunto importante para você ou para o relacionamento. Cores, violeta, amarelo e azul vibrante. Números 10 e 17. Câncer, você poderá se sentir mais sensível e mais vulnerável. Procure não se deixar levar pelas emoções e mantenha a calma. No amor, é hora de ter uma postura madura e mais responsável dentro da sua relação. As conversas tendem a terem, assim, um resultado positivo nesse período. Cores, marrom, verde e laranja, números 14 e 19. Leão, leoninos, vocês poderão se sentir mais livres, leves e soltos nesse período. Aproveitem para se divertir e experimentar coisas novas. No amor, é um bom momento para você expandir seus horizontes e se aventurar em novas experiências. Cores, para vocês, vermelho e violeta. Números mais assim, sortudos, 1 e 13. Virgem, virginianos poderão se sentir mais confiantes e seguros em si mesmos. Aproveite para se concentrar em seus objetivos e trabalhar duro para alcançá-los. No amor, é hora de ter uma postura mais madura e responsável dentro da sua relação. As conversas tendem a terem resultados positivos nesse período. Cores, azul, verde e marrom, números 2 e 11. Libra, librianos poderão se sentir mais gentis e amáveis. Aproveite para expressar seus sentimentos e desejos no amor, assim, de forma mais madura, mais honesta. No trabalho, é um bom momento para você trabalhar em equipe e para colaborar com os outros. Cores, rosa, azul, verde, números 9 e 15. Escorpião, você poderá se sentir mais intenso e apaixonado nesse período. Aproveite para se concentrar em seus objetivos e trabalhar duro para alcançá-los. No amor, chegou a hora de você ter uma postura madura e responsável dentro do relacionamento. As conversas tendem a terem, assim, um resultado mais satisfatório, mais positivo. Cores, preto, vermelho e roxo, números 21 e 28. Sagittário, sagittarianos tendem a se sentirem mais extrovertidos e entusiasmados nesse dia. Aproveite para se divertir e experimentar coisas novas. No amor, esse é um bom momento para você expandir seus horizontes e se aventurar em novas experiências. Cores, roxa, azul e verde, números 1, 10 e 29. Capricórnio, você poderá se sentir mais sério e responsável. Aproveite para se concentrar em seus objetivos e trabalhar duro para alcançá-los. No amor, essa é a hora de você ter uma postura madura e responsável dentro da relação de vocês. As conversas também tendem a ter um resultado mais positivo no período. Cores, marrom, cinza e preto. Números 1 e 13. Aquário, você poderá se sentir mais criativo e inovador. Aproveite para explorar novas ideias e projetos. No amor, a hora é boa para você assumir mais responsabilidades, para você estar mais presente dentro do relacionamento. E as conversas tendem a ser mais satisfatórias. As cores para você nesse dia, verde, azul e prata. Números 7 e 33. Peixes, você poderá se sentir mais sensível, mais intuitivo. Aproveite para se concentrar nas suas próprias emoções e sentimentos. No amor, a pessoa que está com você, ela espera uma posição mais madura, mais responsável, mais iniciativa. Os resultados, eles tendem a ser, sim, satisfatórios. E as cores para você nesse período é azul, amarelo e roxo. Números 1, 2 e 19. E essas são as previsões para esse dia. Espero que você tenha gostado. Um beijo grande no teu coração. E amanhã, se Deus quiser, eu volto com mais previsões. Tchau, tchau.